BERSOS NA SOMBRA Ouvindo a infância que chora, na senda entreves carninha, estende a mão generosa às dores da criancinha. Nesses braços pequeninos, nesse olhar humilde e puro, o Senhor roga-te amparo na construção do futuro. Além de tudo, auxilia, carregando no valento as flores que desabrocham no vale do sofrimento. Muitas vezes, nesses anjos, do caminho atormentado, palpitam grandes amores de nosso próprio passado. Ante os vagidos de angústia, afaga, auxilia, socorre. Um berço desprotegido é uma luz do céu que morre. Servindo e reconfortando, não te esqueças de que um dia Jesus esteve igualmente nos panos da estrebaria. Casimiro Cunha Por Francisco Cândido Xavier Preito de amor Música 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 Legenda Adriana Zanotto